Olá pessoal seja muito bem-vindo aqui ao canal artrite reumatoide muito além das juntas hoje a gente vai falar sobre as doenças da mucosa nasal será que ela está no grupo de risco aí do covid-19 você tem interesse em saber então te convido para assistir o vídeo até o final bora lá saber em relação aí as doenças mucosas nasal todas elas será que elas estão aí no grupo de risco do covid-19 vamos assistir o vídeo você deve estar cansada e de ouvir que portadores de doenças crônicas ou autoimune fazem parte de grupo de risco da covid-19 causada e pelo novo coronavírus portanto um alergia respiratória como no caso a rinite também favorecida aí a piora do quadro né não não é bem por aí bom segunda sociedade associação brasileira e de alergia e imunologia ela divulgou um comunicado à imprensa ressaltando que esse problema por trás de crises de coriza e muita coceira no nariz não aumenta e o risco de complicações no caso do coronavírus a própria organização ela não cita essa enfermidade em seus documentos oficiais que abordam os grupos de risco da pandemia para entender o porquê a gente precisa antes compreender os efeitos aí do covid-19 que é uma doença infecciosa aguda de caráter sistêmico isso significa que ela consegue afetar vários órgãos porque o vírus ele penetra em células de diversos tecidos tá é outra coisa muito importante é é que acontece que a rinite ela comete apenas a mucosa nasal ou seja ela não é sistêmica nem a bolas órgãos de respiração é uma inflamação bem localizada tá é o mesmo vale para sinusite larigite e faringite além disso a rinite ela não define aí o sistema ela não define aí o sistema imunológico significa que as trompas as tropas de defesa dos seus portadores segue em forma para devem é debelar as infecções em geral inclusive o coronavírus a coisa muda quando a gente fala de problemas respiratórios tá a exemplo é de asma e das doenças pulmonares obstruídas crônicas aí sim os pulmões eles têm de estar mais fragilizado o que pode aí acabar é culminando em uma perigosa sobrecarga no caso aí do covid-19 fica mais fácil para que se instale se a pessoa já tem um problema pulmonar e por e por que a pressão alta a obesidade e diabetes que não abala o sistema respiratório diretamente estão entre os grupos de risco porque esses transtornos eles repercutiram em diferentes cantos do organismo ainda que silenciosamente uma das consequências disso é a diminuição da imunidade é o que ajuda aí o agente infeccioso da vez causar estragos adicionais e mais tá o novo coronavírus ele afeta a microvasculatura nossa rede de pequeninos vasos sanguíneos tá o diabetes a hipertensão também tem essa atuação da micro vascular tá a outra coisa importante os cuidados com a rinite em tempos de coronavírus o fato dessa alergia não ser enquadrar entre os grupos de risco ela não quer dizer que os seus portadores de certas medidas não deixa de ter aí umas certas medidas preventivas durante a pandemia deve-se manter aí a doença sob controle para que os sintomas de processo infeccioso não venha aí a confundir com com um outro tipo de crise alérgica tá com isso fica mais fácil fazer um eventual diagnóstico do coronavírus o que ajuda a tratá-lo no caso precocemente há uma preocupação dos pacientes com a rinite envolvendo aí os corticoides que são remédios comunentes aplicado para amenizar a irritação do nariz isso porque eles agem sobre o sistema imunológico mais atenção tá é importante reforçar que especialmente para essas legis alergias as recomendações dos órgãos internacionais de referência são a favor da manutenção do tratamento anterior à pandemia inclusive em casos infectados tá é sempre importante que as dúvidas sobre qualquer tratamento deve ser debatida com seu médico não abandone qualquer tratamento qualquer medicação sem antes falar com ele é muito importante também para sua saúde principalmente se você tiver rinite ou qualquer outra é doença relacionada aí é ou uma faringite ou uma sinusite então é sempre importante você continuar com seu tratamento deixe aqui nos comentários se você aí tá tem rinite tá com crise fica com medo saiba que você não tá na lista de de pessoas que tem é corre risco aí em relação ao covid-19 mas sempre é bom a gente sempre se cuidar até o próximo artrite hematóide muito além das juntas tchau tchau e aí pessoal gostaram do vídeo você tem rinite ou outro tipo de alergia relacionada à mucosa nasal deixa aqui nos comentários é muito importante aí pra gente saber né vamos compartilhar informações para as outras pessoas que também têm dúvida em relação a isso possa ver também como é que vocês estão tá tudo bem com vocês espero que estejam tudo bem gente desculpa sempre o reflexo atrapalha muito vocês verem os meus olhos se estão bem tá tudo legal com vocês espero que esteja tudo legal sejam muito bem vindos você que tá vendo pela primeira vez o vídeo eu sou a renata e a gente eu trabalho aqui no artrite hematóide muito além da junta divulgando e fazendo vídeos relacionados a doenças autoimune e crônicas doenças reumáticas enfim se você tem interesse conhece alguém que tem alguma doença crônica alguma doença autoimune ou você tem seja muito bem vindo muito bem vinda se inscreva você vai ter muita informação bacana vinda aqui de uma maneira em que uma pessoa que passa pelo que você passa gosta de compartilhar e interagir tá lembrando que as redes sociais do artrite está aqui embaixo na descrição do vídeo se você quiser seguir lá você tem uma conta no instagram segue o instagram lá do artrite hematóide twitter a página no facebook o grupo enfim fica à vontade também tem um grupo do whatsapp e você pode acessando aqui o link de convite e participando lá também tá é gente você tem interesse em algum vídeo específico também deixa aqui nos comentários tá é eu quero mandar um grande abraço para o francisco eduardo um grande abraço seu francisco ele está comentando no vídeo sobre o prednisolona tudo sobre o prednisolona e ele está querendo saber e é respeito do fosfato sódico de prednisolona se ele serve para alergia a ferroada de abelha ou de outros tipos de insetos olha francisco eu não posso dizer para o senhor tá eu não tô a par disso é importante sempre tá levando ao médico é para poder estar avaliando e ver realmente se o senhor pode estar tomando o fosfato sódico de prednisolona para esse tipo é de causa né que alergia e ferroadas de outro tipo de de inseto e especialmente de abelha tá bom seu francisco um beijo no coração do senhor obrigado por compartilhar essa dúvida que ele saber aqui no canal tá é gente eu não posso tá falando em relação a isso né importante lembrar que o canal aqui é um canal informativo onde a gente tira algumas dúvidas mas eu nunca indico a pessoa tá tomando certos remédios para algum algum tipo de situação tá lembrando sempre disso isso não vai fazer com que você deixe de ir ao médico para tirar sua dúvida é de tomar os medicamentos que o médico passa tá então lembrando que é o canal é para informar para tirar dúvida compartilhar experiências informações de pessoas como eu que tenho um artrite reumatóide há quase 20 anos outras pessoas que têm doenças reumáticas outros tipos de doenças relacionadas que a gente compartilha aqui entre os comentários os likes enfim tá bom gente um grande abraço aí para o seu Francisco deixa eu ajeitar meu cabelo tá importante sempre lembrar isso para todos tá gente eu quero mandar um grande abraço aqui também por david ferreira de azevedo filho azevedo grande abraço o david que ele tá comentando no vídeo da artrite reumatóide as infecções que ele tá perguntando assim qual a diferença do metotexato e do reuquinol é gente não lembro o barulho não sei quem tá ligando aqui não deixa eu só te ligar aqui gente ai perdão perdão gente confesse estão ligando aqui eu sempre deixo o celular é o celular ligado para mim tá sabendo como que tá o grupo ai gente tá de novo aqui eu não sei quem é não sei quem é não sei quem é não vou atender aqui eu não sei quem é a pessoa tá querendo mandar chamada de vídeo eu não vou atender ai gente desculpa 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 tá acontece né faz parte eu vou deixar aqui no mudo gente para não ter problema é a pessoa não incomodar desculpa gente e perdão acontece né gente é voltando aí né nosso amigo david ferreira que ele quer saber qual a diferença a diferença do metotexato e do reuquinol aí no tratamento da artrite reumatoide muito obrigado bom aí depende de cada organismo tá o david é às vezes a pessoa utiliza só o metotexato com outro medicamento porque ele não ele sozinho ele não vai reagir da maneira que tem que reagir tem muitas pessoas que tomam metotexato com outro medicamento para que ele tenha uma ação é desejada no tratamento na maioria das vezes o metotexato ele é utilizado aí para o tratamento é para que ele pare o progresso da doença então ele precisa de um outro agente de um outro medicamento para ele poder ter esse efeito tá é no caso do reuquinol é a mesma coisa isso valia avalia vai depender muito de cada caso de cada tratamento que o seu médico vai achar melhor tá bom meu amigo david obrigado por compartilhar aqui a sua informação a sua dúvida tá é sempre importante levar essa dúvida também para o médico porque depende do seu organismo depende do seu tratamento não tem como avaliar assim num todo tá grande abraço aí para o david obrigado por compartilhar sua dúvida tá david bom gente deixa eu ver só mais um a gente lembrando que na maioria das vezes não dá para me responder assim nos comentários as pessoas é não dá para me responder nos comentários eu sempre deixo um coraçãozinho para a pessoa saber que eu li então na maioria das vezes a gente quase na maioria das vezes eu vou estar respondendo os comentários perguntas dos comentários dos vídeos no final do vídeo tá bom para vocês estarem a para e saber mais ou menos que tá acontecendo né é deixa eu ler só mais um gente que importante eu gosto muito de ler tá eu queria mandar um beijo para minha querida kelly alexandre neves de sá beijo kelly tudo bem com você ela tá perguntando aqui ela fez um comentário no vídeo no vídeo do nódulos hematoides a perguntou bom dia bom dia meu amor tá tudo bem a flor tenho nódulos que só percebemos ao tocar às vezes dói tenho neuromelite óptica e achava que as dores seriam da doença mas acordo com dores nas articulações das mãos e ombros e quadril inchando inchado e dói muito no quadril ao ponto de não conseguir andar uma fadiga imensa estou em um estou em um direito grande nessa estou em ai não tô entendendo essa parte direto grande nessa pandemia como faço para especialista me avaliar para ver o que é bom o kelly eu não sei em relação a sua cidade primeiramente para você ser encaminhada para um especialista deixa eu tirar meu óculos aqui para você ser encaminhada para um especialista porque você falou que você tem nódulos pelos sintomas pode ser artrite pode ser fibromialgia vai depender muito do diagnóstico do médico para você passar com especialista no caso um reumatologista você precisa primeiramente passar com um clínico geral onde você vai passar tudo que você tá sentindo aonde ele vai colocar aí tudo que você tá sentindo os sintomas para poder ser encaminhado para um reumatologista onde você vai falar para doutor eu queria que o senhor me encaminhasse para um reumatologista porque eu tô com esses sintomas tal 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 é onde ele vai colocar lá para poder ser encaminhado tá ele vai colocar no seu encaminhamento tudo para quando chegar nas mãos do reumatologista ele vai estar ciente de mais ou menos é o que que tá acontecendo tá bom é que ele é na maioria das vezes é assim pelo menos é o que eu sei na maioria das cidades na minha cidade na maioria das cidades que eu sei das pessoas que tem problemas primeiramente é com clínico geral que você tem que passar para que ele possa te encaminhar para o especialista que no caso o reumatologista tá bom meu amor é um sintoma muito ruim pode ser da artrite pode ser da fibromialgia tá vai depender muito do exame detalhado esse exame você só pode pedir para o reumatologista o clínico geral ele não vai te passar exames detalhados relacionados no caso aí a suspeita de artrite né ou de fibromialgia enfim tá bom meu amor então primeiramente você tem que passar com o clínico porque essa pandemia é um pouco demorado mas não é impossível então é procura primeiro passar com o clínico o seu encaminhamento estando lá já é um primeiro passo né vai ser demoradinho vai mas pelo menos tá lá tudo certinho tá bom kelly obrigado por você compartilhar aqui a sua informação a sua dúvida gosto muito quando todos compartilham quando quando todos interagem quando todos tiram a sua dúvida aqui no canal tá bom um beijo no seu coração que é depois você fala aqui nos comentários aqui como é que tá se você fez tudo procedimento tá bom meu amor grande beijo para com deus melhoras aí eu sei o quanto é ruim eu passo muito por isso e não não é fácil um beijo no seu coração fica com deus tá gente finalizando aqui o vídeo muito obrigado por todos estarem participando do artrite por todos estarem interagindo com com artrite é muito importante o seu like é muito importante o seu comentário é muito importante você se inscrever e ativar o sininho ali em todas as notificações porque porque assim você recebe todos os vídeos do canal aqui você vai receber todos os vídeos gravados como esse de segunda sexta-feira às 8 da noite e também você recebe a notificação da live aos domingo às 8 da noite onde a gente a interage aborda vários temas a gente conversa aí ao vivo né sobre vários temas relacionados aí a doenças autoimune e as doenças crônicas bom gente um beijo no coração de vocês eu volto amanhã com mais um vídeo dúvida deixa nos comentários segue nossas redes sociais aqui embaixo compartilha interagem morte para quem você conhece alguém que tem algum problema de alguma doença autoimune você gostou do canal mostra para essa pessoa ajuda ela muito importante a gente que tem esses problemas sempre é bem vindo uma ajuda quando é de coração né gente um beijo e eu volto amanhã com mais um artrite hematóide muito além das juntas que é um vídeo detalhado deixe também nos comentários um beijo gente a gente se vê amanhã com mais um vídeo aqui no artrite hematóide muito além das juntas tchau tchau e aí e aí e aí e aí e aí e aí